Tem hora que a gente pensa que Deus não está nos vendo, não é verdade? Tem hora que a gente pensa que aquilo que a gente está clamando, aquilo que a gente está pedindo, não vai surtir resultado. Aí Deus vem e declara o nosso coração e fala o nosso ouvido, nos dizendo, ei, desde a primeira oração eu ouvi tudo. Deus está dizendo para você, você pensa que Ele não está te escutando, você pensa que Ele não está te vendo aí neste lugar? Desde o momento que você dobrou os teus joelhos, Deus te escutou. Desde o momento que você lançou a tua alma na presença dEle, Ele te ouviu e Ele está dizendo, aquieta o teu coração, porque vai ter surpresa neste lugar. Por estes dias, você vai ver resposta de Deus adentrando pela porta da tua casa, você crê? Então declara aí, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra, por estes dias, você vai ver resposta de Deus adentrando pela porta da tua casa. Você vai ver o Senhor fazendo chegar resposta na tua vida e você vai dizer, é as minhas orações, são as minhas orações que foram ouvidas pelo Senhor. Deus ouve a tua oração, Deus vê as tuas lágrimas, Ele escuta o gemido da tua alma e Ele está dizendo, vai ter resposta, sim. Aquieta o teu coração, porque tem uma batalha travada, mas essa vitória já é tua. Ainda não, eu creio nesta palavra, mas essa vitória já é tua. Ainda não, eu creio nesta palavra, mas essa vitória já é tua.